Olá gente, tudo bom com você? Com vocês? Bom gente, ontem eu estava no meu Instagram quase dormindo quando chegou uma mensagem e aí quando eu fui olhar uma amiga inscrita lá no meu Instagram, quero agradecer a todas vocês que têm se inscrito no meu Instagram que ela revende o Boticário e ela disse, tá aí, tu tem que lançar o pré-lançamento dos novos Egeus no teu canal e ela, gente, me mandou, e eu estou aqui hoje, me mandou foto, me mandou toda a ficha técnica dos Egeus e me disse, tá aí, lança lá no teu canal para contar um pouquinho para todos nós o que o Boticário vem agora com os novos Egeus então eu vim nesse vídeo falar um pouquinho, fazer o pré-lançamento, não é resenha, eu vim apenas divulgar a ficha técnica dos novos Egeus como vocês já viram aí que vem empalagens novas, vem o Red e o Blue então eu vim nesse vídeo rapidinho somente comentar com vocês o que foi passado pelo Boticário para todas vocês ficarem conhecendo um pouquinho mais, tá bom? então vamos lá, vou começar a falar do Egeu Blue, o que foi dito pela Boticário para vocês uma combinação de cheiros de malte com cardamomo, madeiras e baunilha é o resultado de uma fragrância deliciosa que torna inevitável a vontade de chegar perto ou seja, gente, por essas notas o que pode se esperar? um perfume amadeirado, cremoso e doce porque tem baunilha, tem cardamomo e tem notas amadeiradas então vem mais um perfume, eu acho que digamos que uma pegada sensual, tá bom? mas tem que esperar para chegar nas lojas ou com as suas revendedoras para testar, para saber realmente o cheiro que ele virá e agora eu vou falar do Egeu Red inspirado no cheiro licoroso do rum combinado com o doce das frutas vermelhas e o colorido das flores se torna uma fragrância deliciosa e inevitável de se chegar perto ou seja, também aí vemos, a gente vê uma coisa assim floral, frutal, com fundo alcoólico do rum ou seja, uma coisa também, né, com uma puxada sensual ou seja, vem um perfume masculino e feminino bem interessante então é isso, gente, eu vim trazer um pouquinho aqui rápido o vídeo rapidinho para vocês esse pré-lançamento dos novos perfumes Egeu da linha Boticário, tá? que é o Red e o Blue com embalagens novas e assim que chegue, né, gente vem no ciclo 6, se eu não me engano mas assim que chegue nas lojas ou com suas revendedoras peçam para experimentar para saber como vai ser a fixação, a projeção os cheiros que vão se destacar na pele de vocês, tá bom? então vídeo rapidinho somente para que vocês fiquem sabendo desses novos lançamentos então é isso fiquem com Deus e até o próximo e aí e aí e aí e aí